Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Sim, mano! Estamos aqui com o UFCzinho. UFC 4, continuando a história de Patife El Tigre Mendes. Esse é o quarto vídeo que eu vou gravar. E aí agora é a hora que eu vou avaliar como tá o feedback da série. Se o feedback estiver ruim, esse aqui deve ser o último episódio. Eu sinto que já passei o começo do jogo aí pra vocês. Já é o suficiente pra vocês conhecerem quem quiser mais jogar o jogo. Se o feedback estiver legal, a série continua. Link da playlist na descrição e todos os episódios que vão vir adiante aí também. Certo? Estamos em semana de luta. Vamos que valhados. Então já deixa o seu like aí e um comentário bem legal, beleza? Vamos que vamos. Semana, mais uma semaninha de luta. Vamos pros loadings. Quem ainda não lembra, o nosso próximo desafiante é um lutador de jiu-jitsu. Os chutes devastadores de Anderson, Spider Silva, throwback. Cara, eu quero muito treinar com o Anderson Silva. Por quê, mano? Porque eu fiz um personagem que chuta, tá ligado? E, mano, se é pra dar chute, quem é melhor pra mim se dar chute do que o Anderson Silva? Né, não? Enfim, vamos torcer pra eu ter a chance aí de trombar ele logo, de poder melhorar o relacionamento com ele. Vamos lá. É hora da luta, senhoras e senhores. Não vai ser suspenso, não. Esse bug é insuportável. Aí, foi que ele tá falando do meu movimento, esqueci. Nós todos falamos sobre o background de boxeiro de alto nível desse jovem, mas como ele se desenvolve, ele se desenvolve grandes dedos, ele se desenvolve grandes tempos, grandes habilidades de counter, e também o maravilhoso high kick, o right high kick é algo que EI fez muito bem, como ele se seguiu com o jab right hand. Ele, pacificou, TIGRE MENDOUS! Chegamos, chegamos, chegamos posudo, chegamos brabo, chegamos nervoso, chegamos pra mostrar quem a gente vai mandar, mas essa luta é importante, nossa segunda luta no UFC, a gente vai enfrentar Michael Cole, lutador de jiu-jitsu, cara, eu não posso deixar essa luta ir pro chão, mano, os caras tão só falando de jiu-jitsu com ele, Foi descoberto no looking for a fight, Dana White, forte na luta agarrada, venceu 6 lutas na carreira. Beleza, 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 beleza... É de tanto. É só não deixar ele levar, e a hora que ele tentar vir, é a hora que ele vai abrir a guarda, entendeu? A hora que eu preciso chegar e pegar ele Éичão do livro AMY Faça seu pôsido com esse praticante brasileiro de jiu-jitsu. Ou o tal do dia para esse luto de velho. Então, mais de 10 anos a mais que eu, muito mais alto e um pouquinho mais pesado. A envergadura dele é altíssima. Mas o ponto é que ele vai querer jogar pro chão. Então, uma pouca envergadura talvez me ajude, na real. Na hora que ele vira, eu vou ter tempo de reação. Vamos, cumprimenta. Cumprimenta. Sabia, já veio pro chão. Fila da mãe. Bom, ele não tem energia pra me finalizar, então só vamos levantar. Mas é isso a luta dele. Ele é na puxão. Ah, eu tenho que fugir, cacete. Errei. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu quero sair, eu quero sair, velho. Ele não me deixa sair, fudão. Mano. O cara não me deixa levantar, velho. O cara não me deixa levantar, DC, mas você tem que ser muito cuidadoso por aqui por muito tempo se você é o opão. Fudão, velho. Eu não tenho vigor pra essa treta não. Não vai ter como. Como é que você diz isso aqui? Ok, então ele é meio que turtelado aqui. Não tem grande língua de corpo. Talvez ele está tentando bater ele em um pouco. Maravilhoso movimento. O trabalho do chão no chão aqui. Ele é muito excelente com as transições. e ela não está em um lugar no chão no chão no chão no chão, não tem mais tempo. Isso. Rebele de fora de fora de fora de fora de fora, DC. E não só isso, mas... E agora ele está desolando força um armado, DC. Ele precisa mover os seus olhos para a colar, não tem que permitir que ele tenha um o mesmo escudo. Lá. Mano, o cara é full jiu-jitsu, full jiu-jitsu. Mano, o cara é feito. Mano, o cara é feito. Mano, o cara é feito. O cara é feito. Mano, 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 o cara é feito. Muito bom connection. Ele está em um grande flow. Um bom. Fale. Teste a volta que o que foi. Mixes it up nicely em termos de estar heavy e também estar ativo. Mas, ele foi dando a high volume de strike aqui em round 2. Com o tempo de apetite de round 1. Então, ele chegou a mensagem do corner e agora ele está tomando control de este segundo round. Fudeu Levantem Filha, mano, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu tava conseguindo manter o controle, eu levantei, só que ele me clinchou e eu tava sem vigor, eu tomei uma só e eu caí, mas isso foi tão injusto Eu falei o meu contrato, velho, por causa desse maluco Essa lutinha suja, essa lutinha suja no chão, olha o story que colocaram, nem pegou Mano Eu tô desconcertado, eu tô desconcertado, desconcertado, velho Como, mano? Como o Patife, El Tigre Mendes vai se recuperar dessa derrota? 270 dias pra me recuperar Você sofreu uma lesão e reduziu seus atributos, aí entre em evolução pra ver os atributos lesionados Os atributos lesionados tem custos de pontos de evolução reduzidos em comparação aos pra melhorar Mano, o jogo, quando você perde, ele tira atributos do seu personagem Esse é o nível de crueldade desse UFC Vocês tem noção? Olha a minha força do queixo Mano, eu to assim... Mano, vocês não tão ligado, eu to injuriado, eu to injuriado Ah, vou pegar mais uma oferta de luta Omari Akmedov Peso médio, 25, com uma expectativa muito baixa Vamos lá, mano, low profile Eu preciso de 5 semanas easy pra treinar Vou ter que treinar muito Eu não vou ter como fugir muito não, tá ligado? Eu vou ter que mandar uns treinão de... Foi um grande nocaute, você vai se recuperar Recebi um tweet Velho, eu to assim... Desconcertado Meu condicionamento tá muito baixo Então fazer qualquer outro treino que não seja o saco de pancadas é um risco meio alto Então eu vou fazer o treino do saco de pancadas Cara, eu to assim... Desolado Desolado, desolado 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 Eu vou treinando, eu vou fazer o acento Não, eu to... Meio Desolado 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 Mas eu to, eu to treinando... Mais assim... Desolado 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 Você tem 30 mil, sai Não consegui fazer os 500 pontos, mas tudo bem, deu aquela melhoradinha no vigor, não foi todos os desafios, mas tudo bem, não sofri lesão, melhorei um pouco o condicionamento. Cara, eu estou, chat, vocês não estão ligados, eu estou desolado, eu estou desolado com essa derrota, eu não esperava uma derrota tão cedo, mas o cara pegou meu ponto fraco, né, que era o jiu-jitsu, fazer o que, não tinha, não tinha o que fazer, que inclusive vou ter que treinar, vou ter que treinar o wrestling, raspagens de wrestling e... estrangulamento, não, então, mantém a meia guarda por 3 segundos, é isso, vamos ter que jogar pro wrestling, velho, eu vou ter que jogar no wrestling, eu vou ter que fazer treino de wrestling pra não me derrubar, pra conseguir levantar, tá ligado? Acho que talvez seja o melhor caminho pra eu ir. Para impedir que escape da meia guarda no TR2 e fique na meia gestão, eu não sei qual que é a, qual que é a meia guarda, que merda, né? Eu não sei qual que é a meia guarda aí, deu, era aquela ali, a meia guarda é uma perna, é verdade. Treinar o máximo que eu conseguir de movimentação, tá ligado? Deixa eu recuperar um pouco. Caralho, eu acabei de derrubar o cara da baiana ali, eu não sei não. Bom, jiu-jitsu vai ser um treino mais fácil, foda que eu não lembro direito dos nomes das guardas e o jogo não tá me informando muito bem, mas tudo bem. Fiz dois treinos, gastei em teoria quanto? Será que eu gastei? 90 de estâmina? Então eu posso fazer um postzinho pra falar que estamos voltando, né, nas redes sociais. Caraca, bicho, eu tô muito chocado ainda. Mas tudo bem, vai ter que ser isso, vai ter que ser o wrestling e jiu-jitsu por um tempo, tipo, eu bato bem, tá ligado? Eu tenho bastante vigor. É isso mesmo, posso fazer um pouquinho de expectativa, vamos lá. Vou brincar nas redes. Ah, não foi? Falta 5, ah, é 80, mas ok. Cara, deixa eu ver um vídeo, vamos ver qual que é o estilo do amigão aqui. O geral dele é 4 e meio, o estilo de luta dele é o wrestler. Beleza, é o que eu vou ter que fazer, mas vou ter que me preparar pra encarar um wrestler. Mano. 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 Me colocou pra baixo. Vai, filho, vai, vai, vai. Ai, o que eu não tô conseguindo? Entrou. Beleza. Vai, 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 mano, vai, mano, vai, vai, vai. Vai, mano, vai, vai. Três golpinhos, vamos, Mendes. Consegui, mano. Beleza, isso foi um treino importante, o cara é o wrestler, então eu tô fazendo um treino importante aqui pra mim, entendeu? Risquinho de lesão meio alto, mas tudo bem. Com isso já foi 50 pontos. Né, porque já foi os 5 dessa semana, mais 45 desse treino, sobra 50. Eu acho que eu vou fazer mais um treino de wrestling essa semana, e aí eu vou ver o que eu consigo melhorar de relacionamento com a galera ali, pra ver se eu tenho algum cara que possa me ensinar técnicas de wrestling, tá ligado? Mas eu acho que a minha conta tá certa agora. Ah, não, é semana... Ah, essa semana já foi, velho, esquece. Beleza, semana 2. Reversões de wrestling, vamos aí. Interrupções de queda, beleza, é só impedir o cara de me derrubar, velho, é só isso. Ah, como assim eu não tá segurando o botão? Não, 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 não. Ah, fila da mãe. Aí falando isso era uma boa, eu tentava levar essa luta pro chão, peraí. Ah, pera que eu esqueço como é que faz... Mano, eu esqueci total, mano, como é que faz as opagens. Tá, beleza, segurei. Meu condicionamento tá aumentando bastante, tá sendo bom, porque eu não tô falhando muito, eu não tô apanhando muito nesses treinos, então eu tô vendo o condicionamento. Além do que, bastante ponto, hein, mano. Isso aqui tá me dando muito ponto, ponto que eu vou usar agora pra recuperar os que eu perdi, e também pra upar novas habilidades, né. Mas agora oficialmente eu já usei 50 aqui. Talvez fosse bom fazer um treininho de Gil, vamos ver qual que é o desafio de Gil dessa semana. Deixa eu só ver como é que eu tô de galera ali pra treinar comigo, tá ligado? Deixa eu ver se eu posso construir um relacionamento com uma galera aí. Relacionamentos. New Magnet, chute circular com mergulho ou chute giratório lateral de perna dianteira e reverso de perna. Puta, eu vou fazer com relacionamento com o Julian. 75 pontos já foram. 75, mano. Os outros 25 vai ser publicado nas redes sociais. E eu vou fazer o jantar também. O buffet com uma vontade pra aumentar a expectativa, beleza. Beleza, mais duas semaninhas, mano, pra gente se preparar. Deixa eu ver... Quem pode me ajudar com queda? Só o Gunner Nelson. Desbloqueio o triângulo. Chute frontal de perna direita no tronco. Chute frontal de perna dianteira. Ah, não. Que queda que eu quero? Só o Ben Askren, mas ainda não tá disponível. Vai se abrindo desconto. Não, não, não. Não tenho como. Beleza. Praticar mesmo, manos. O wrestling já tá custando 55, o que meio que não é mais uma opção. Mas dá bastante ponto, né? Essa é a parte boa. Quando eu foco em um treino na semana, pelo jeito que eu ganho bastante. Acerte golpes na guarda fechada por cima. 55. Vai sobrar 40. E aí com os 40 eu posso fazer, por exemplo, um treino de outra coisa. Mas eu vou fazer. Porque... Porque foi interessante a ideia de que eu posso ganhar 12 pontos. O desafio tá bem alto. E eu aposto bastante... 55 dias, né? Que tempo. Guarda fechada por cima. Oh, esse combo é forte. Mais do que. Vamos lá. Cara da hora. Eu não lembro como é que derruba. Sete golpes na guarda fechada por cima. Eu não lembro como derruba. Que merda, mano. Eu simplesmente esqueci. Eu simplesmente esqueci... Como... Como que derruba, velho. Eu não esqueci. Eu sempre esqueci o botão. Eu acabei de fazer. Eu lembrava de ser R2 e bolinha. Mas não é. Não é L2 e bolinha. Mas não é. L2 e bolinha. Mano, eu não vou fazer o desafio porque eu não sei como é que eu quero levar o cara pro chão, velho, mas eu não lembro Ah, lembrei, lembrei, lembrei Tem que apertar simultâneo, é dois botões que eu tenho que apertar simultâneo, não é L2 L2 de quadrado, mano, ah, o cara vai me machucar L2 de quadrado, mano, eu esqueci completamente, L2 de quadrado e L2 de X, ó Só que eu tenho que apertar, tipo, junto, tá ligado? Bom, não fiz o desafio também, aí lesionei, velho Puta, porque eu esqueci um comando, mano, ai minha nossa, mas tipo, isso é muito pouco L2 e quadrado ao mesmo tempo, aí ele vai pra cima do maluco e derruba o cara no chão Ai, vamos ver quanto tempo eu vou perder por causa dessa lesão, às vezes é pouco tempo Às vezes eu posso pagar também, vou ver qual que é o nível da lesão Tratamento ou descansar, 25, 25 eu acho que dá 2 mil, não é? É, bolsa de gelo, tudo bem Deixa eu ver a evolução de luta, como é que tá Melhor a capacidade de recuperar a vitalidade, resistir a danos hit, capacidade de suportar golpes nas pernas Vigor tá no máximo, suportar golpes no tronco, luta agarrada por baixo Quedas, determina a velocidade de distâncias assentativas de single e double lag Por cima do chão, determina a velocidade de transições E reversões por cima Aplicar a defesa de finalizações, golpe no chão, golpe no clinch Clinch na luta agarrada por baixo no chão, determina a velocidade de transições É isso aqui, eu precisava melhorar, mano Eu vou lá e gasto todos os meus pontos com coisas que eu não necessariamente preciso Segue o baile 60 pontos, agora eu posso dar 40 Mantenha a posição de 100kg por 30 segundos O foda é que as posições, como elas não tem nome e eu não lembro Estão me enrolando muito, tá ligado Bloquei golpes do boxe Mano, eu vou fazer treino de boxe, velho Eu vou fazer treino de boxe, mano Eu vou fazer treino de boxe E pra melhorar um pouco, porque, mano, meus chutes são cruéis Mas o chute é muito difícil de encaixar, tá ligado Então eu preciso dar uma melhorada no boxe E esse desafio aqui é fácil Vamos lá e destruir isso Agora você está aprendendo Agora você está aprendendo Alright, isso foi bom Definitivamente fazer um progress Bom, sim, eu amo esses strikes Nice combination there, vamos 30 segundos Beleza Mano, foi um bom treino, velho Eu espanquei bastante o maluco Mas eu estava tentando derrubar eles, acreditam? E eu não consegui E eu acabei de reaprender Eu não estou entendendo Estou fazendo alguma coisa muito errada E eu não lembro Vou ter que assistir o meu próprio vídeo Pra lembrar como que eu levo essa luta pro chão Eu tinha certeza que era L2 e X ao mesmo tempo Mano, eu não sei Eu não sei, eu estou confuso Gente, é a distração Mas não é possível Não pode ser tão difícil isso Não é L2 porque é R2 do bloqueio, mano É L2 mesmo Tudo bem, mais 14 pontinhos Tem mais uma semana de treinos Mano, eu posso fazer 45 e 55, tá ligado? Tipo, o hype na luta não está muito alto não Causa de dano com os socos, mano Fácil de ganhar esses pontinhos aqui, hein? Se eu focar esses exercícios direitinho Por mais que eu não hype muito essas primeiras lutas Neste round, eu só quero ver as heavy punches Deixa eu ir Oh, wow Wow, yes That punch damaged Yes Let's go Man, seu próximo opponent É não vai ser a match Para você É, para frente e o negócio aqui Beleza Vamos dar uma sinalização aqui Porque eu preciso fazer uns treininhos Só de movimentação mesmo Come on now, get active Don't stop now 30 on the clock Beleza É L2, X e a direção do cara Beleza Para derrubar Eu não sei, eu queria aprender a derrubar Por causa do outro treino, né? Mas tudo bem Vou dar uma focada nos treininhos de boxe aqui Para ver se eu consigo pegar mais força no soco também Porque eu estou bem no chute, tá ligado? Se eu estou bem no chute e bem no soco, mano Porra, eu estou bem em tudo Essa é a parada A luta em pé é minha Mas esse cara é o wrestler Não posso esquecer, mano Vai ter que de novo ser no controle Na hora que ele me levantar ali Eu tinha que estar com o bloqueio fechado Eu vacilei Nem vi qual era o desafio do treino Mas eu só fui porque eu preciso dos pontos All right Some sweet science Let's go Beautiful combination Keep it up Put the pressure on him Nice block Para de se afastar Filha da mamãe, velho Man, your next opponent Is gonna be no match for you You got 30 Let's go Combination I love it Keep it up Put the pressure on him All right Now that's some sweet science Eu acho que eu ganhei 16 pontos Mais 16 pontos Acho que foram uns 20 pontos Só nesse treino, mano Me fadiguei pra cacete, velho Mas tá safe Foram 18 pontos Mais a evolução É isso aí, mano Esse treino valeu a pena Acho que essa é uma parada Eu preciso fazer Então, tipo assim Vou lutar Descubro o que o cara é Wrestler Foco no wrestler Até chegar no máximo Chegou no máximo Foco ou no boxe Ou no Muay Thai, tá ligado Ah, o maluco é jiu-jiteiro Foco no jiu-jitsu No wrestling Porra, acho que esse é o bagulho Eu pensar em counterar Os meus adversários Mais do que necessariamente Mano, eu estou muito fadigado Mais do que necessariamente Eu... Tá ligado? Esse é o bagulho mesmo Enfim, vamos que vamos Força do chute e velocidade, mano Com 40 pontos Eu não chego no máximo Força do soco E velocidade do soco Mano, 40 pontinho Dá pra... Dá pra, mano Dá pra levar os dois, velho É um aqui e um aqui Tá ligado? Esse é o bagulho Cadê? Eu já aprendi meus espacinhos Deixa eu ver se eu já aprendi Não aprendi, mas tudo bem Beleza, 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 beleza Sinal de semana vai ser bom Pra eu ver o feedback de vocês Vocês que manjam do jogo Vão sempre dar dicas aí E tudo mais Também vai ser bom pra eu ver Como é que vai ser Com relação ao game Se ele vai continuar Se não vai continuar Mas é muito importante Vocês me ajudam Se estiver jogando alguma coisa errada E tudo mais Eu consigo ver sinal de semana E arrumar Pro próximo vídeo, tá bom? Não deve ser amanhã Se for ter Se não vou ter Aí eu aviso vocês Mas enroscar a tretana É o Aldo? É o Aldo McGregor? Não dá pra ver Não dá pra esquecer Enfim Vamos que vamos Acmedov e Mendes Vambora Tô empolgado So he lost his last fight By vicious KO All of that said As round one gets underway here He hasn't lost his confidence You sit down with this young man Here during fight week And he's still unshakable He still believes That his ceiling Is UFC championship Some people have questioned that Given the way his last fight went out But again When people have doubted This young man That is when he has turned in The biggest performances Of his career He is looking to do just that Here once again tonight Não posso fazer isso, mano Well, perhaps a sign of things to come As he lands a kick there Nice kick Landed by this gentleman Oh, nice punch there by Mendes So both guys landing at will here Good action early Oh, and he gets tagged Beautiful combination there And I'm not sure how many more of those power shots he can take Honestly The night is almost over If you keep getting hit with punches like this You are going to sleep Use first Serve him up Go get him Trying to stay in this fight Oh, straight right Man, he's timing his shots nicely It's like Tom Brady out there He hasn't missed the target I mean, you insist on breaking and Tom Brady Stop it John, stop it Big call for Coach Lynn Now he gets back to range Ooh, head kick lands He's hurt Trying to double up on that jab All right, so he continues to use his jab Ah, said him Perfect entry there And finally he gets his first takedown Of the fight And they say if at first you don't succeed If I try again Was that to get him down Persistence Pays And that's what we saw With that one appeared to stun him Oh, he's hurt bad He's hurt bad, John He's got to press him He's got to go chase that finish down now Oh, nice job to get the guard up there As the strike is blocked by Achmedov If your opponent has you in the clinch Pulling down on your head Landing punch after punch You have got to clear that collar, Ty Reach back inside And try to find space Timing his shots pretty well here early, DC Oh! Oh! Oh, he's going to be there as he lands And maybe time to get the bonus checks ready I mean, this fight is about done He's got him hurt very bad He's got him hurt very bad He's head kick Now he has to find one more On the right Now he has to find one more These guys are going to lock him down now Oh, a huge block there Oh, a single collar tie here Mendez has got the tie clenched Let's see what he can do Oh, he eats a knee Just missed with the left there Que isso? Cinco segundos Três Duas Nossa, velho Nossa, velho Era pra essa luta ter acabado agora, mano Se eu tivesse mais cinco segundos eu tinha acabado com essa luta, velho Nossa Deixa eu ter acabado essa luta Você conseguiu um knockdown, não exagere na agressividade, continue o que você está fazendo Os caras não dão a mão nesse jogo não, mano O golpe foi bloqueado por Mendes Filha da mãe, sério? É possível que o jogo não me deixou escapar, mano Aterrou, mano, eu vou perder essa luta, vocês já estão ligados, né? Eu não consigo, velho Quando o cara traz pro chão, vocês já estão ligados, tá ligado? Mano Mano Eu não consigo fazer nada, mano Quando o cara leva pro chão, eu simplesmente não tenho luta, tá ligado? Eu me sinto no FC1 lá com a família Grace, ciganos, todo mundo e a galera sem conseguir fazer nada Olha, não me machuca, tá ligado? Tipo, eu consigo tancar uns socos na cabeça, mas eu não consigo sair daqui, tá ligado? Aí, olha, ele vai se mover essa, velho Eu vou precisar segurar um minuto aqui E na volta é aquilo, mano É não deixar o cara trazer a luta pro chão nem ferrando, velho Ó, o que que eu vou fazer, mano? Eu preciso tentar levantar e, tipo, não consigo, tá ligado? E aí, ele não consegue me machucar Até que o meu bloqueio já vai, ó O meu bloqueio já foi pro limbo, ó Se ele puxar outro ground and pound, eu tô lascado Mas ele vai tentar de novo, tá ligado? Um segundo, vai acabar Mano, o cara anulou o round, velho Aliás, ele me anulou na luta Isso é muito osso, mano Não tem como lidar com o jiu-jitsu, velho O próximo round está aqui E se você não pode ficar calmo Quando um lutador está tentando uma subição Você vai ficar terminado Você está terminado, John Não, não finalizar não, Buvo Levanta, pelo amor E aí, o cara anulou Back to the feet now Big punch man doing it on the top I was gonna follow this Oh, how about the transition The ankle pick, now we'll see where he goes from here Got the ankle pick Let's see how he advances From this position Nice stick with the right hand Oh, collar tie I mean, look at the commitment To kicking this fight All right, so he's landed some good shots tonight But this is not a combo meal, right? No three-piece, no soda Oh, and the ankle pick Oh, and the ankle pick to get him down We'll see if he can capitalize Got the ankle pick Let's see how he advances From this position Look at him drive his shin Into his opponent's body With that body kick Stuffed the take to hip toss As he takes him down Now we'll see what he can do Right into side control Boom! Oh, put him to sleep He gets right back up The ankle pick The ankle pick So ankle his opponent Maybe he would have secured the top position Come on, look at him jumping in Wow! He got him! Oh, my goodness, what a fight Again, the winner here was so aggressive With his onslaught That ultimately appeared as though The outcome was an eventuality So if you're the referee You gotta protect the fighter And I thought he did a good job Of doing just that Wow, let's take a look back At the replay It ends up a knockout But this was really a striking clinic Fila da mãe, velho Mano, o cara no long round, velho Ficou o round inteiro Deitado em cima de mim Que ódio Tomou soco até cansar, filho Fila da mãe, velho Ele ia ganhar a luta no chão, mano Caraca, que osso Ah, reclamar Não quis ser injusto você ganhar Oh, rapaziada Essa vitória foi sofrida 2 minutos 41 segundos Round number 3 Me lesionei, me lesionei Mas tudo bem Tem problema A gente venceu a luta Uma luta dificílima O estádio não tá tão cheio, não A gente ainda não é tão famoso, né Deixa eu dar aqueles cardzinhos Do começo Mas tudo bem Achei início de card Tá bom Tá bom Mandamos bem Fizemos a nossa parte, senhoras e senhores Então você vai fazer a sua agora Deixar o seu like nesse vídeo Um comentário De alguma coisa que talvez eu esteja errando Vocês aí como público Vocês com certeza sabem muito melhor que eu Ah, Patif Deveria tá fazendo isso Deveria tá fazendo aquilo Eu não sei Porque eu não tô vendo a luta de fora Vocês estão Então eu confio Em vocês Bebês Beleza, manos Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Vocês foram incríveis Eu espero vocês no próximo vídeo É nóis Um beijo Salvamo E Tchau Bebês Opa, não, peraí Contrato Ah, pluguei bônus Eu não sei o que eu tava finalizando Ah, tá Porque agora tem outro Ok, outro bônus Bônus de popularidade De desempenho Vença no primeiro round Eu preciso vencer uma luta no primeiro round Treino Partiu de todas as lutas do contrato O condicionamento máximo Desbloqueio o vídeo de plano tático do oponente Dez Complete lutas Com expectativa média ou mais Lute em PPV No evento Mas eu vou colocar isso aqui, velho Mencione Fazer um Um nocaute que eu fizer 15k, tá ligado? Bom, é isso, queridos Muito obrigado Agora sim Fim BOOM Partiu Voltou com tudo Voltei mesmo Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau 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 Tchau